Vamos conversar agora com o vereador Raíf Matos, que apresentou uma indicação lá na Câmara Municipal de Manaus para direcionar as sobras do cotão para ações sociais. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia, Alex. Bom dia, Ananda. Bom dia, William. É um privilégio estar aqui com vocês. E bom dia também a todos os ouvintes e telespectadores. Então, realmente nós fizemos essa indicação. Foi algo que sempre me deixou em dúvida, Alex, porque eu sempre fui um parlamentar que decidia economizar a questão da CEAP, do cotão, tão famoso cotão que muita gente não entende, não gosta. A grande parte da população vê como um privilégio, mas eu acredito que é realmente sim uma ferramenta de trabalho. E eu tenho usado, sim, de forma com austeridade esse cotão, desde o início do mandato. E daí sempre ficou em dúvida, porque eu sempre fui um dos que mais economizou o cotão. E eu fiquei em dúvida. Poxa, para onde que vai todo esse dinheiro que eu estou economizando? Ano passado a gente conseguiu economizar 33 mil reais, era para a gente ter economizado mais. Porém, quando eu fiquei sabendo, no mês de setembro, agosto, setembro, que esse dinheiro, ele volta... É uma informação que pouca gente sabe, Alex. Inclusive a parte da imprensa e a população não sabe disso. Pensa que todo esse dinheiro volta em cesta básica, volta em projetos sociais. Não, esse dinheiro, ele é estornado e volta para o poder executivo, para a prefeitura gastar com quem ele quiser. E daí também falta a transparência da prefeitura mostrar com que esse dinheiro é gasto. Somente ano passado foi economizado, por mim e por outros parlamentares que economizam também, que têm esse comportamento de usar com austeridade o cotão, 410 mil reais. Somente ano passado que foi estornado e foi para a prefeitura, para o poder executivo, e até agora ainda não sei com que foi gasto. A gente está levantando essas informações, eu irei conversar com o secretário da CEMEF, para que a gente possa saber para onde foi destinado. Então, com esse pensamento, falei, poxa, já que é devolvido para a prefeitura, então eu vou usar, vou usar para dar mais estrutura para a minha equipe de assessores externos, que estão na rua trabalhando. E aí, no mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu usei o valor total. Só que sempre me deixou intrigado essa questão do destino final. Então, a gente ficou pensando, analisando com o departamento jurídico, com a possibilidade de a gente fazer com que esse dinheiro volte para a população de fato. E daí foi quando nós tivemos a ideia de criar um fundo, o FEFEP, que é Fundo Especial Financeiro de Economia Parlamentares. O significado dessa sigla, FEFEP, é algo legal. Nós estudamos, nos debruçamos com o departamento jurídico do gabinete, para que a gente pudesse fazer tudo dentro da legalidade, da constitucionalidade, não infringir nenhuma lei federal, estadual, nem municipal. E a gente apresenta essa indicação, é uma indicação que apresenta para a mesa diretora, para o presidente da Câmara Municipal de Manaus, para, como é um ato administrativo, ele pode sim pegar essa indicação, estudar a viabilidade, tudo direitinho, conversar com todos os procuradores, com todos os setores ali da Câmara, e criar, de fato, esse fundo, que vai dar mais transparência, e eu creio que vai dar mais, um destino mais otimizado para a população. E a gente indica ali no projeto, que esse recurso seja destinado para associações filantrópicas, projetos educacionais, culturais, esportivos, e a gente vai ver, de fato, esse dinheiro sendo investido da forma correta, que eu acredito que seja. William. Vereador, hoje a população questiona muito, inclusive, até pela exposição de alguns outros vereadores, que são contra o uso da CEAP, do famoso cotão, a população tem mesmo, como o senhor disse, esse receio, muita gente não gosta, trata como um benefício, ou até um salário a mais que o vereador ganha dentro da casa, mas hoje, efetivamente, quem exerce seu mandato dentro do plenário e fora do plenário, como é que tem sido usado esse recurso? Então, a lei, a lei da CEAP, ela nos dá autonomia de usar o valor do cotão, que é de um valor de R$ 18 mil, com cinco itens, gasolina, locação de carro, de veículo automotor, gráfica, telefonia e assistência técnica, consultório jurídico, escritório jurídico, contabilistas, enfim, publicidade, que vai ali auxiliar no mandato do vereador. Então, é para esses fins. E daí, quando o parlamentar usa para esse fim do trabalho, com certeza, quem vai ganhar com a eficaz e eficiência do mandato é a população na base, na linha, na ponta. E a gente tem adotado essa medida, tem adotado essa postura de usar com eficiência, com eficácia, quem quiser acompanhar minhas redes sociais, a minha assessoria, os meus assessores externos estão todos os dias na rua, trabalhando, sendo os meus olhos nos bairros, trazendo demandas. E a gente tem publicado, tem fiscalizado, tem cobrado o poder executivo para que, de fato, seja realizado. Então, eu creio que é uma ferramenta de trabalho. Agora, infelizmente, por muitos outros parlamentares, não digo dessa legislatura, porque eu não tenho certeza, mas já pegamos de outras legislaturas, usando a CEAP como extensão do seu salário, para fins pessoais, né? Isso daí acaba que fica... Uma rachadinha. Fica uma fama, né? E acaba que a população coloca todo mundo no mesmo saco, joga para cima e é tudo igual. E, na verdade, não é. Quem quiser acompanhar o meu mandato, você vai lá nas redes sociais, a gente está usando de forma com eficiência e eficácia e o resultado está vindo na ponta. Nós estamos conversando com o vereador Raif Matos, que está propondo que, se o dinheiro economizado do cotão possa ser distribuído, possa ser enviado para fins sociais. E eu fiz uma pergunta aqui nos bastidores para o deputado, quem vai destinar esse dinheiro? É o poder executivo ou é o poder legislativo? Por exemplo, sobrou, no ano passado, 410 mil reais. É um dinheiro muito bom. Ajudaria muitas instituições que têm fins lucrativos aqui do nosso estado do Amazonas, de Manaus, enfim. Mas quem iria fazer essa doação? Primeiramente, eu recebo essa profecia de deputado, né? Já pego aqui no ar e já guardo aqui no coração. Mas, enfim, é um valor que é estornado pelo poder legislativo, ele é destinado pelo executivo, para a Câmara Municipal, para os vereadores. E quando não é utilizado, ele é estornado e volta para o poder executivo. E daí o poder legislativo, com a criação do fundo, ele tem condições de, quando ele for fazer o estorno, ele destinar esse dinheiro. Olha, poder executivo, eu estou voltando, estou retornando esse dinheiro para ti, mas eu quero que você gaste com isso, isso, isso e isso. Então, é possível fazer isso. E é isso que a gente está propondo, nessa indicação, para a mesa diretora da Câmara, para que realmente seja criado esse fundo, que a partir daí vai ter uma destinação, eu creio, mais transparente, mais otimizada para a população. Verena, o senhor tem colegas na casa, que a gente não precisa citar nomes, que eles ajudaram a divulgar essa imagem marginalizada do uso do cotão. O senhor já está com um ano e meio, praticamente, de mandato, um ano e meio de gestão. Com esse uso, mesmo fazendo economia, o senhor defende a permanência, talvez até o aumento, que foi questionado, da CEAP, ou o senhor acha que poderia ser abolido? Sou contra o aumento, tanto é que eu votei, no dia que teve lá a votação, eu fui um dos vereadores que votei contra o aumento, porque eu já entendo que o valor de R$ 18 mil já é o suficiente para a gente desempenhar um bom mandato. Então, foi por isso que eu votei contra, e também por entender que a população, nesse momento, vive uma questão econômica, diferente. muita gente da população pensa que isso é um privilégio. Então, também, para agradar a população que, de fato, me elegeu e me colocou lá, a gente também tomou essa decisão de votar contra. Então, assim, R$ 18 mil, para mim, já é o suficiente. Verador, o senhor foi o autor de um projeto, de um projeto que institui o Festival Góspel de Arte de Manaus, e o prefeito votou, vetou esse projeto. Mas, mesmo assim, o festival vai acontecer? Então, ele vetou alguns artigos, ele não foi um veto parcial. O FEGAN, eu creio que é um evento muito importante aqui na cidade. Nós temos aí mais de 50% da população que são cristãos evangélicos, e não tem realmente um evento caracterizado com esse aporte de um festival. E vai ser fantástico, as famílias vão poder ir ali para o evento, fazer um momento ali de comunhão, de adoração. Vai ser um evento fantástico. A gente pensou nas famílias e nesse público. E aí, o evento, são cinco categorias que vão ser premiadas, que é música, teatro, arte plástica, dança e salmos recitados. Vai ter premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, eu creio que é um anseio Quais foram os artigos que o prefeito vetou? Justamente os principais artigos que, inclusive, a gente vai tentar articular com o prefeito e com a bancada evangélica cristã lá na Câmara, que é a FEPAC, Frente Parlamentar Cristã, para que a gente possa, de alguma forma, convencer o prefeito. E o artigo que ele vetou foi justamente que dá a responsabilidade para que o Poder Executivo Municipal faça e custeie o evento. Então, a PGM deu um veto parcial com a justificativa de o Estado ser laico, porque ia ser um culto religioso e eles não entenderam, ao meu ver, a essência do projeto. Porque já tem um projeto de lei que está em vigor do vereador Joelson Silva, aonde separa a cultura gospel de culto religioso e, sim, reconhece o gospel como uma atividade cultural. Então, assim, se eles tivessem o cuidado de ler essa lei que existe no município que reconhece o gospel como atividade cultural, eles não iam associar o Festival de Artes Gospel de Manaus como um culto religioso e, sim, uma atividade cultural no município. E daí ia liberar o projeto em sua totalidade. teve esse veto parcial, a gente ainda vai conversar com o prefeito, vamos conversar com os demais vereadores que é a favor do projeto para que, de fato, o Poder Executivo venha bancar esse evento. Mas, caso o prefeito não banque, aí a gente vai usar parcerias público-privadas. Eu creio que tem muita gente que é interessada em poder patrocinar esse tipo de evento em Manaus e o FEGAM vai acontecer, sim. Quais são os dias que vão acontecer? Então, mês de novembro. No projeto de lei está falando que é no terceiro final de semana do mês de novembro, todo ano ali acontecer. A gente pretende fazer inicialmente o primeiro ali no centro da cidade, naquela Praça Dom Pedro II, em frente do Cassina, em frente do Museu. Fazer um cenário bem bacana, levar as famílias para ali, fazer uma feirinha de artesanato, praça de alimentação. Já tiveram outros festivais ali, né? Isso, justamente. E aproveitar o centro histórico, né? Positivo. A gente quer fomentar esse turismo religioso que acontece em outros estados, vir pessoas de outros municípios, de outros estados, e fazer do FEGAM um FECANI em seu auge, né? O FECANI aí trazia artistas a nível nacional, né? E a gente quer dar essa cara pro FEGAM. Muito obrigado pela entrevista, vereador Aif Matos, que, ó, quer ser deputado, né? Não vem pra ser deputado. Isso aí é um deputado. Mistério, mistério. É uma outra entrevista, né? Muito obrigado. A gente tá à disposição. A gente tá à disposição. É, a gente tá à disposição da população aí. Vamos ver o que o partido vai querer. Obrigado pela entrevista. A gente só tem a graça de Alex, a Ana e a Danquilha. Muito obrigada. Obrigada.